pelo Nelson, né, e eu pedi para que ele fizesse um encerramento por nós, e depois eu passaria para o Nelson, né, então, assim, são nove minutos para as dez horas, nós vamos agora para as considerações finais, né, quero já agradecer a presidência de todos, parabenizar o Nelson, né, por ter nos trazido a oportunidade, não só de conhecer um pouco mais da obra do Maquiavel, mas, sobretudo, Nelson, de nos fazer pensar, né, eu acho que a grande contribuição é nos fazer pensar, pensar quem somos, pensar o nosso tempo, quais são os nossos problemas, quais são as nossas soluções dentro daquilo que é possível, né, dentro da esfera do poder, dentro da esfera da sociedade e das relações, eu acho que isso que é o que nos torna ainda de pé, ou pelo menos engateando, né, o sentido da reflexão, né. Eu vou pedir, então, para o meu querido amigo Julimar, Julimar, para fazer aqui, em nome de todos nós, as suas considerações, em nome da sala, em seguida eu vou passar para o Nelson, mas antes, porém, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né, da oportunidade aí, o nosso querido amigo Café, que vocês já se encontram, grande violonista, artista, e tem outras proenças que ele faz aí, que depois eu vou, a gente vai querer conhecer um pouco desta, desse lado, né, o outro lado do café. Boa noite, Café. Café aí? Café? Vou tomar café. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Um prazer estar aqui novamente assistindo vocês e ouvindo. Cheguei atrasado, teve, ouve uma desconexão e não tive o privilégio de pegar o auge da palestra. Mas é um prazer estar aqui. Ok. Muito obrigado. Alguém mais? Alguém que não falou, que queira falar alguma pergunta, fazer alguma reflexão? Porque nós vamos já para o finalmente, né, nós, sete minutos, nos antecipa das dez. Eu queria só dar um recado para a Enelda, o Alcino quer falar com você, tá? Ok, Josiane Vaz. Boa noite, Josiane. Boa noite. Na verdade, eu só queria parabenizar, né, ao seu Nelson. Somos aqui da mesma cidade e, assim, é uma história belíssima, né, a história de Maquiavélico, porque, assim, na verdade, ele não tinha recuo, né, nos pensamentos e nas atitudes, no que ele, o posicionamento dele em relação ao que ele, o que ele fosse fazer, né, as decisões, as tomadas de decisões, assim, e buscando, assim, para a nossa realidade hoje, só nos vem como um alerta, né, considera sempre como grandes alertas, assim, para a nossa mente, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para as nossas tomadas de decisões. E o mais é só parabenizar mesmo o seu Nelson. Então, eu queria, assim, fazer uma consideração para o Nelson e para todos que estão conosco até aqui. Tem um amigo que foi governador do Estado de Goiás aqui há quatro mandatos. Ele dizia que, ele diz, né, que o livro de cabeceira, Nelson, é o príncipe. Um dia, eu conversando com ele, eu dizia, governador, mas eu queria saber de você, por que te chama tanta atenção o Maquiavel, porque você sempre fala que o príncipe é o seu livro de cabeceira. Ele disse para mim, leia, leia de capa a capa. Uma vez que você não entender, você volta. Leia de novo. De capa a capa. Se você não compreender, você leia de novo. E você vai entender por que eu estou te falando isso. Então, Nelson, você falou, nós já, quem leu, quem não leu, é uma receita? Não é uma receita. Mas, aquele tempo, é aquilo que eu disse isso, aquele tempo é o nosso tempo. O ser humano, ele muda. Hoje, uma jornalista falou, olha, gente, São Paulo vai viver um momento de cebola. Você coloca várias peças de roupa e vai esquentando, você vai tirando. Se é uma peça de caça, ele vai jogando, você vai jogando, você vai jogando. Isso é o príncipe para quem está no poder ou quem lê o poder. É uma verdade. São verdades. naquele tempo e para o tempo. Então, eu acredito que seja assim. Nós estamos, a cada tempo, vivendo a era do príncipe. Apesar de que muitos não compreendem ou não aceitam. Mas, Maquiavel foi belíssimo na sua escrita, porque ele trouxe a realidade daquele tempo e para o nosso. Observem que vocês vão ver que ele está bem ao nosso tempo. É o que eu vejo de Maquiavel. Gostei muito, viu, Nelda? Muito obrigado, Nelda. Uma boa reunião, boa acolhida com os familiares, nesse sábado e nesse final de semana. E agradecer também por você estar tirando o tempo para estar conosco. Eu só agradeço. Então, Ricardo, você pegou meu número aí, Ricardo? Não sei se eu coloquei alguma coisa errada aí. Essa coisa de estar tudo na memória eletrônica. Mas, Ricardo, você quer fazer alguma consideração, mais alguma coisa? Obrigado, Piseiro. Não, só dizer da alegria do reencontro, né? A professora Andréia, que moramos aqui, somos vizinhos e faz tempo que não nos encontramos. O Alcino também, que é da mesma cidade e também não nos encontramos. O pessoal aí não para de trabalhar, mas é da alegria de reencontrá-los. E vocês também, né? A possibilidade de participar. E hoje, numa edição especial, uma Julimar, né, Julimar? Esperamos que chegue a 50 anos, né, Julimar? Então, obrigado aí por essa edição aí de aniversário, né? E principalmente aí a possibilidade que vocês deram, principalmente do meu pai, né? Também num período aí, numa data significativa para ele, agora amanhã completando 95 anos. E ele ficou muito feliz de participar. Depois eu vou logo mais voltar na casa dele. E aí, com certeza, ele vai comentar da alegria de ter participado. Então, é só deixar um abraço. No celular, eu peguei para fazer um contato contigo aí, encaminhar uns livros aí para ti. Só para depois pegar teu endereço e te encaminhar uns livros aqui, tá? E dizer da alegria aí de reencontrá-los e da alegria de vê-los. Julimar, estou procurando o teu livro aí, que eu vi que tem ali. E eu quero comprar, tá? Quero ler. Eu não sei se tu depois alguma coisa me manda. Compro contigo, faço aí um Pix. Hoje é moderno. Mas se não, também encontro aí. Deve ter aí pela livraria que eu encontro. Mas se não, adquiro direto contigo aí. Depois tu me passa o teu contato também. Boa noite, alegria. Nelson, tu sempre aquele show, né, Nelson? Tu sempre aquele show. Muito obrigado. Bom estar com vocês. Um abraço. Esquentaram a nossa noite aqui, né, Andréia? Esquentaram a nossa noite aí com tanto conhecimento e com tanta fala aí, tá bom? Boa noite para vocês. Eu aguardo vocês sábado que vem. Vai ser uma conversa informal e vai pegar fogo. Porque o nosso assunto são as cidades brasileiras. Todas. Da menorzinha à maior. Problemas, soluções e colocações. Eu quero que seja bem quente mesmo. Eu acho que não vai estar fazendo tanto frio assim, não, como está hoje. Tá bom? Tchau. Obrigada. Parabéns, Nelson. Parabéns para vocês, tá? Obrigado, Nelson. Maravilha. Então, eu convido a nossa querida amiga Nádia, né, para sábado, né? E já para a gente trazer pelo menos o café, né? Para ser quente, né? Alguma coisa aí, né? Nelson, as suas considerações finais, né? Eu já lhe agradeci, lhe parabenizei, né? Entendi das reflexões, né? Quer dizer, para além do próprio Maquiavel, aquilo que nos é possível trazer como lição para o nosso dia, né? Para o nosso tempo, para a nossa época, né? Então, eu quero lhe parabenizar e agradecer, né? Pelo você ter atendido o nosso convite. E, enfim, passo as suas considerações, as suas considerações finais. E agradecer a todos por mais uma edição, né? Uma edição muito especial, que são 50 encontros, como eu acabei de falar, num período difícil, né? Um período de pandemia. E que nós estamos aqui aprendendo com o outro, né? Ouvindo. Eu acho que a grande lição nossa aqui, o grande segredo é isso. É ouvir, acolher bem, ouvir e respeitar, né? Porque eu acho que nós temos que aprender. E a gente não está em condição de brigar, eu sou mais ou sou menos. É ouvir. Inclusive, eu escrevi alguma coisa, nós não sabemos para onde nós estamos indo. e não precisar de todo mundo, inclusive dos insetos. Porque, na época de Noé, ele precisou lá de uma árvore para saber se a água tinha baixado. E não precisar também até dos odores dos insetos para saber o que nós ainda somos, né? Para nos diferir de alguma coisa. Então, Nelson, as suas considerações finais, por favor. Agradecer, né? É só agradecer os comentários, a força que cada um se posicionou em me falar. Agradecer a oportunidade de poder falar, porque o Maquiavel, na verdade, por causa desses posicionamentos, por causa dele contar a verdade sem rodeio, nua e crua, ele foi muito mal interpretado. Muita gente nem precisa ler. Abaixo, você escuta o nome. Maquiavel, ah, é um cara malvado, é um cara não sei o quê. Nunca, nunca teve o trabalho de olhar, né? E uma data especial, porque o livro está com 500 anos, vai completar agora 500 anos. Pode dizer que está com 500 anos, porque ele foi escrito em 1513, mas só foi publicado em 1532. Então, está dentro dos 500 anos. É uma data especial por isso. E, como ele se refere à política, né? É um livro que o político deve observar. É dizer que é apropriado também, porque, abaixo de Deus, a política. A política é capaz de resolver tudo. Se aquilo não dá certo, é porque nós estamos fazendo errado. Nós estamos fazendo errado. Agora, eu citei a Alemanha, poderia ter citado o Japão. O Japão saiu arrasado da Segunda Guerra Mundial, com pouco tempo, era a segunda economia do mundo. Podia ter citado um desses. Se deu certo com eles, por que não dá certo com a gente? Dizer que é abaixo da política. Aí, o último aconselhamento do Maquiavel, eu estava olhando bem aqui, era que o governante deve se livrar dos adoladores. Isso é muito pertinente eu dizer isso, porque, se você andar nos bastidores dos palácios governamentais, das prefeituras, dos gabinetes, você vai encontrar uma infinidade de adoladores. E esses adoladores, eles atrapalham, sobremaneira, o desempenhar da atividade política. Popularmente, popularmente, o babão, né? Exatamente. Aí, eles atrapalham significativamente. Às vezes, até o agente público está com a intenção, mas ele é desencorajado, ele é atrapalhado, ele acaba perseguindo as pessoas, porque escuta muita coisinha. Mas dizer que foi um grande prazer, para mim, foi uma honra extraordinária. Eu estar no encontro de número 50, que é uma data redonda ali, significativa, e falar do Maquiavel, porque eu gosto de falar do Maquiavel. Então, para mim, foi um motivo de muita honra. Eu agradeço demais mesmo poder chegar em Santa Catarina sem sentir frio. Essa daí foi boa. Essa é boa, né? No Goiás, no Rio de Janeiro, porque a Nádia já disse que lá também está muito frio, o rio é muito quente sempre, mas agora está frio. Para poder vê-los, revê-los, esses amigos e amigas, é motivo de muita honra. Grande abraço a todos, muito obrigado. Meu amigo Quinzeiro, obrigado pela oportunidade. É muito bom estar com vocês. Ok, então, a todos, o nosso boa noite, né? Uma boa noite de sábado, um bom domingo. E convidados... Precisamos conversar, Café. Precisamos conversar, Café. O convitei a gente fechar aqui. Bacana. Pode conversar. Sempre é um aprendizado que eu tenho quando eu converso com você, tá bom. Aqui aí. Maravilha. Acabei lembrando aqui, foi do Bauman. Ele disse que, falando de tempo, né? Tá aí uma pessoa que perguntaram aí, quem que seria o senhor do tempo no momento? Eu acho que eu daria esse título para o Bauman. O Zygmunt Bauman, para mim, foi quem melhor traduziu os tempos que estamos vivendo. Ele disse que nós vivemos tempos líquidos. Nada é feito para durar. E essa questão, Julio, mas já que você falou, você vê que... E primeiro você comprava um carro, passava quatro anos com o carro, o teu carro era novo. Você compra um carro hoje, no início do ano, quando chegar em novembro, o carro já está velho. Você compra um celular e aí, com dois meses, você nem usufruiu, nem operou todos os atributos que o celular tem. E o teu celular já está velho. Os meninos já têm vergonha de usar esse celular no contexto da sua tribo, né? Exato. Então, assim, essa questão do tempo é uma coisa séria que a gente precisa estudar sobre isso, né? A nossa relação com o tempo. E outra coisa. De primeiro, assim, nós conhecemos essa realidade, o Nelson. Na época, uma pessoa se adoecia, não tinha médio. Na zona rural. E ele vinha para a cidade numa rede. E ele tinha que sobreviver até chegar ao médico, se encontrasse o médico. Hoje, uma pessoa tem um problema, você liga para a ambulância. Se daqui a dez minutos a ambulância não chegar, você morre. Então, veja como nós estamos muito impregnados, muito condicionados com essa relação com o tempo. Entendeu? E é sério isso, né? Essa questão do novo. O que é o novo mesmo? Você ouve uma música. A música fez sucesso no ano passado. Ah, é velha. Ah, passou. O que é uma coisinha que a gente usava aqui no disquete? Isso. O que é um disquete? O Bauman... O Bauman... E, Givaldo, a propósito disso, como a minha área é da comunicação, o Bauman diz assim, ó. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Daí a gente perceber que todo mundo está querendo estar nas redes sociais o tempo todo, dizendo alguma coisa, falando alguma coisa, né? Parece que é parte da nossa sobrevivência estar lá, né? E, para contrapor essa questão dessa volatilidade do tempo, das coisas, só para esquecer, né? Hoje nós matamos e morremos por coisas que têm um ciclo de vida tão curto quanto o de um inseto. E, quando eu olho para os egípcios antigos, que eu acho que é uma das civilizações que mais trabalhou, lutou pela eternidade, e, quando vejo as pirâmides em pé, quer dizer, poxa vida, tanta coisa aconteceu, tantas transformações geológicas e as pirâmides estão lá de pé. Qual o recado? Qual o significado dela nesse contexto em que as coisas duram tão pouco? Entendeu? Enfim, está lá. Tem alguma coisa a nos dizer. Porque, quando aquelas pirâmides caírem, quer dizer, isso vai nos atingir. Nós não temos referência hoje de nada. Tempo, eu falei que nós não sabemos mais a borda do tempo, o limite das coisas, onde começa, onde termina. E esse é o mal-estar da civilização. É o mal-estar nosso, é uma angústia a nossa relação com o tempo. E aí, só para finalizar, aqui é um tempo, é um tempo que ele faz muita coisa, né? Viu, Nelson? Eu sou pequeno. E eu via um amigo do meu pai falar o seguinte, olha como é que é as coisas assim. Meu compadre, o homem para ser homem, ou seja, o homem para ter um estado de homem, para estar bem, ele precisa de três coisas. Uma bicicleta monarca, um relógio seico e um revólver 38. Olha que, antes disso, o homem para ter esse estado, ele tinha que ter um cavalo. E hoje, o que que nos enche o ego? O celular com a internet. Entendeu? É interessante isso. Agora, para mim, a frase mais forte do Balma é essa daqui. Vivemos o fim do futuro. Cara, ele foi demais aqui. Essa daqui, para mim, eu acho que ele foi muito, bateu lá no... Isso é muito grave, né? Claro que a gente... E tem uma outra coisa também que eu percebo, é que nós estamos perdendo nossos sentidos. Quando eu assisti aquele do Faustão e vi aquelas videocassetadas, para mim ali é a prova que nós estamos perdendo o nosso sentido. Por exemplo, como é que um cara pega uma corda, um cipó, ele não consegue mensurar aquilo dali em relação a si, entendeu? E vai se balançar ou fazer qualquer coisa ali, um pai brincar, usar o brinquedo da criança, esse tipo de coisa. Então, nós estamos perdendo o sentido. Basta ver que tudo hoje você coloca a memória eletrônica. Então, o caçador, antes de entrar no mato, ele sentia o mato. Ele percebia, olha, aqui tem cobra, pelo cheiro, né? Aqui tem cobra, passou cobra, passou um veado, passou uma caça tal. Hoje nós não temos isso. Então, não temos isso. Olha, tu está falando aí essa questão de verificar o tempo. Eu lembro que quando eu vim da zona rural para cá, eu trouxe alguns conhecimentos que eu aprendi com o meu avô, né? A gente trabalhava de roça lá no Paiol do Centro. E aí ele me falava da lua no quarto crescente, quando a lua está no quarto crescente, que é o momento bom para plantar e tal. E eu comecei a fazer leitura, assim, eu olhava, de acordo com o vento, eu sabia se ia chover naquela noite ou não. Eu sabia, não sei como eu sabia, mas eu sei que eu sabia se ia chover ou não. Eu olhava, assim, dependendo da quantidade de nuvem que tinha para um lado, e dependendo de para onde o vento estava batendo, eu sabia se ia chover ou não. E aí, isso aí era um balizador. Eu lembro que eu fazia isso aqui em Caxias, já. Eu morando na Volta Redonda. E aí, isso era um balizador para saber se eu ia lá aqui no centro ou não. Se dava tempo eu chegar aqui sem me molhar, entendeu? Era isso. Ocorria isso. Leitura do tempo, né? É isso que eu falo. Nós hoje não temos isso. A pessoa sai e, de repente, se afoga na rua com as enchentes. Hoje a gente conta. E não fez uma leitura prévia, não conseguiu fazer uma leitura, né? Usar os indicadores da natureza para saber se vai chover ou não. A gente conta as vezes que olha para o céu hoje, né? Quase a gente nem olha para o céu. Passa o dia inteiro sem olhar para o céu. Diga, Nelson. Eu tenho uma fotografia, não está aqui no meu celular. Um arquiteto lá de São Luís, ele veio aqui para a Coelho Neto e o avô dele disse, olha, o Rafael quer ver o céu. Leva o Rafael para ver o céu. O cara é arquiteto. E aí, à noite, escura, e ele nunca tinha visto o céu escuro. Porque a vida inteira em São Luís, e quando ele não morou em São Luís, ele morou em Londres. Mas ele nunca tinha ido para nenhum lugar para ficar no escuro. E aí eu peguei ele e levei lá para o aeroporto aqui, que na verdade é uma pista de pouso, né? E, rapaz, ele fez três fotografias extraordinárias. Uma horinha dessa eu vou mandar, eu vou colocar no grupo, vou colocar lá no grupo para vocês verem. Ele fez três fotos. Ele ficou encantado, ele ficou encantado com o céu. Ele nunca tinha visto. Então, é aprendizado, né? Mas que bom que ele teve esse interesse. Que bom que ele teve. Verdade. Olha, rapaz, Valério, eu sei que a Valéria já tinha ido tomar café. A Valéria estava com medo, dessa vez não era eu, não. Ela estava... A Valéria estava... Ricardo, já que nós estamos... É, você levou os pensamentos. Sim, sim, Valéria. Ricardo, essa questão do tempo que nós estamos falando aqui, você que está pensando aí, você que é do sul, tem uma outra visão, tem uma outra linhagem aí. E aí, como é que você está percebendo? Qual é a sua percepção dessa questão que nós estamos colocando aqui? Pois é, Givaldo. Assim, eu vejo assim e também tem assim esse pensamento ali. O Julimar comentou, né? Trouxe aí esse sociólogo, né? O... O Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman, né? E que fala dessa questão, é bem isso, né? Estamos vivendo bem essas questões, né? Há também, presente também, o adulto... Comentou um pouquinho disso, quer dizer, do adulto infantilizado, né? É um problema, assim, daquela questão que você colocou até, fez referência viscacitada, quer dizer, que é brincar com o brinquedo da criança. Quer dizer, tem algumas coisas assim que se perdem. E claro que, por outro lado, tem muita coisa nova acontecendo e o homem, né? A gente fala muito do homem, né? E a gente vê o avanço das mulheres, né? Da minha... Por exemplo, a OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil. Eram o maior número... Eram homens advogados. Hoje as mulheres já estão passando na frente, né? O maior número são de advogadas. Quer dizer, a mulher... O maior número de mulheres estão frequentando também... As universidades é o maior número, né? Isso é bom, é positivo. Agora, tu verifica, assim... Fiz algumas pesquisas na instituição, em colégios aqui da região, para os alunos que queriam participar e as meninas. Quem mais queriam seguir no colégio do ensino médio para a faculdade eram mulheres. Os meninos, não. Por quê? O que eles queriam? Eles queriam já uma moto, queriam trabalhar para comprar um carro, para comprar uma moto e tinha que ser já. Ele não quer esperar a formação, né? Então, ele não quer continuar na educação. Ele não sei o... Talvez o Nonato, depois também, que está... Eu acho que é da área, outros que estão na área da educação, podem falar... O Nonato vai entrar na debaixa agora. Ele já levou a mão nisso. Então, eu percebi muito isso. Ele é o já, ele é o imediato, né? Ele quer ter o carro dele, ele queria ter a moto e trabalhar para comprar. Ele não queria ir estudar, não queria se educar, se qualificar, não. Para ele, o mais importante é o ter, o possuir. E também, assim, nas corporações e nas empresas, a gente vê que ele não tem mais a paciência de ficar... Olha, tu vai ficar cinco anos, tu vai ficar aqui nesse setor. Depois, tu vai ser o chefe. Depois, tu vai ser... Não. Ele já quer ser o presidente hoje. Sem preparo, sem nada. Sem ter... Passar esse período de experiência. E isso, eu penso que é algo ruim, né? Nessa questão do tempo. Porque você tem que amadurecer. Você tem que debater. Você tem que discutir. Como uma sala, como essa noite aí, o Nelson nos traz e como tem acontecido todo sábado aí. Olha a maravilha que é isso. Só que você tem que ter tempo. Deixar, muitas vezes, de outros afazeres e vir aqui, escutar e ouvir e debater e ter leitura para poder também discutir e debater. Eu vejo, assim, a leitura como é difícil de incutir. Acho que foi o Nonato que citou hoje ali o Rui Barbosa. Eu trabalho no curso de Direito a disciplina de estágio orientado, prático, que é a elaboração de peças, atendimento. E eu pedi para que eles lessem O Dever do Advogado, do Rui Barbosa, que é um livro de bolso, 40 páginas. Nós pensamos a dificuldade que é motivar esse pessoal para ler essas 40 páginas. Então, é texto, né? Internet, texto curto, né? Tem que ter tantos... É difícil como está assim, né? E nós temos que desconstruir isso para fazer a turma ler. Hoje, aí, o Nelson, como fez referência a outros filósofos, né? Platão, Sócrates e tal. É difícil, é difícil. A não ser quem for específico da área da filosofia e tal. E eu tento colocar... Olha, não dá para nós pensarmos só no direito. Nós temos que ser multidisciplinar, porque as outras ciências têm muito a contribuir. Você vai pensar aí... Hoje, essa noite, foi estudado de filósofos, de sociólogos. E se vamos encaminhar para as outras áreas do direito, que vai precisar de psicologia, né? Arquitetura. Nós fizemos uma live ali, Nádia. Não sei se a Nádia está ouvindo. E eu quero até, no próximo sábado, Gilvaldo, já encerrando, quero convidar uma arquiteta também, professora, que participa, ver se ela pode vir aqui e ouvir a Nádia, né? E que nós fizemos. Então, essa multidisciplinariedade que tem que existir hoje. Mas como está difícil por essa questão do tempo. Tem que ser tudo muito rápido, né? Obrigado. Desculpa por ter me estendido aqui, Gilvaldo. Só para terminar aqui. A infância acabou e a adolescência incumpridou. Todo mundo hoje é adolescente. E a outra coisa também que eu ia falar, mas acabei me esquecendo. Mas essa distância, né? A infância acabou. E isso é um prejuízo muito grande. E todo mundo hoje se tornou adolescente, né? Então, pessoal, são 10 horas e 22 minutos. Ok? Tudo bem? Então, sábado, né, Nádia? Estamos aqui falando da arquitetura mente. Nádia, ele vai pegar fogo. A criança dela fala. Vai pegar fogo. Então, mas, Nádia, você foi citado aí, Nádia, você que é um grande pensador aí, rapaz. Tu gosta de pesquisar as coisas aí e fica aí jogando aí no chat aí. Diga aí, Nádia. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa, rapaz. A correria aqui está muito grande, porque nós temos que, segundo aí a unidade regional, reiniciar as aulas presidenciais segunda-feira. Então, as discussões estão muito grandes. Eu estou fazendo parte da coordenação. É muita coisa para preparar ou não aceitar. Estamos tentando fazer um documento aí para ver. E fazendo uma enquete com os colegas para saber como é que vamos, como vamos operar aqui esse retorno. Mas é sempre bom participar desta sala. Infelizmente, o tempo é muito exíguo para nós professores. Nem sempre é possível. Semana passada, eu estava viajando com meus filhos para tentar resolver uns problemas. e eu não pude participar. Eu queria muito ter participado desde o início. Por isso que não falei muito, porque o livro de que Nelson falou hoje é um celeiro de discussões políticas, sociológicas, filosóficas de grande importância. Eu fiquei muito aqui triste por não estar desde o início, desde a apresentação inicial de Nelson. Eu creio que deve ter sido algo muito rico. Mas, como eu disse aqui, quando eu entrei, o pouco que eu pudesse beber nesta fonte já seria de grande importância. E, rapaz, eu fico impressionado com as coisas... Aqui, fugindo um pouco do assunto, eu fico impressionado com as coincidências, porque eu estava aqui tentando reencontrar meu professor de alemão, o professor que me ajudou a fazer o intercâmbio na Alemanha. E o sobrenome dele é Hoffman, Hildegard Hoffman. E aí eu achei um documentário aqui... Foi quinta-feira à noite, eu estava aqui tentando achar alguma referência dele, onde ele anda agora, parece que ele voltou para a Alemanha. E aí eu achei um documentário. E aí hoje, coincidentemente, quando eu vi o nome do... Eu disse, mas será que é a mesma pessoa? Eu não estou acreditando. É Germano Hoffman. E aí eu até mandei aqui a referência, porque eu achei por acaso e guardei para ver depois o documentário. Ainda nem vi todo o documentário, só por causa do sobrenome. Eu arquivei. Meu Deus, é muita coincidência, rapaz. Que coisa. E é o pai de Ricardo. Que coincidência. Eu fico impressionado com essas coisas. Mas, olha, eu estava aqui também observando essa coisa do tempo. E eu não conseguiria, no momento, porque já faz muito tempo, mais de 20 anos que eu li, o príncipe. Eu não lembro essa referência do tempo em Maquiavel. Mas eu creio que nós estejamos constantemente em ciclos em relação a esse pensamento com relação ao tempo. E o tempo vai se apresentando de maneiras diferentes. Se você observar o tempo na Grécia, tinha um formato em Roma, até nós conseguirmos chegar ao que nós temos hoje do relógio. Literariamente, nós podemos observar o tempo a partir do trovatorismo, lá no humanismo, com o Juvisete, no Renascimento com muitos outros artistas. E o tempo no barroco, né? Com o famoso Carpe Diem. Eu acho que nós vivemos hoje um Carpe Diem, observando o que o Ricardo falou, eu acho que nós vivemos um Carpe Diem de buscar rápido aquilo que nos interessa. Não só o querer viver, curtir a vida doidado, como lembra o filme, mas buscar os modos de vida mais fáceis para chegarmos à nossa satisfação pessoal, econômica, financeira. E, realmente, eu tenho observado isso, Ricardo. A minha área não é pedagogia, eu trabalho letras, eu sou de letras, mas a observância em sala de aula e dos discentes, o seu futuro, eu estou observando isso. As meninas estão superando os meninos nesse momento de prover algo para o futuro, algo mais consistente para o futuro. Eu diria que hoje as mulheres estão mais preocupadas com o ser, no que diz respeito à intelectualidade, e os meninos com o ter, no que diz respeito aos aspectos financeiros. Eu presencio isso. Aqui na UEMA mesmo é grande prova disso. Se você observar os vestibulares, as meninas estão maior número que os meninos. As meninas que pensam em ter alguma coisa aqui no ensino médio, na escola pública, superam os meninos. É um fato interessante a ser estudado, de repente, pelos sociólogos, pelas sociólogas, perdão, e pelo povo do direito que vê aí a sociologia no direito. Achei interessante esse seu dado. Eu vou até pesquisar esse seu dado sobre a UAB. Interessante. Muito obrigado, gente. Desculpa a dispersão, mas é porque é muita coisa aqui ao mesmo tempo. Um grande abraço a todos. Ok. Nelson, algum comentário? Só para a gente fechar aqui? Já fechando? Não, só mais uma vez agradecer, dizer que é uma honra poder estar com vocês sempre. Muito obrigado. Ok. Então, gente, boa noite. Estamos saindo. Até o próximo sábado aí, com a Nádia falando de arquitetura e mente. Tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Valeu.